Não sabia de tristezas Nem de lávinas De nada Que me inserou e orar Eu sabia de carinho De ternura Porque a mim desde pequeno Essa me ensinou mamá Essa me ensinou mamá Essas muitas coisas más Eu jamais sofri Jamais florei Era muito feliz E vivia muito bem Até que Reconheci Minha vida é com dolor Não temendo Fui feliz Ao que que eu um pouco amou E muito tarde compreendi Que eu devia amar Porque agora penso em quem Mas que a gente Muito mais Até que Que me conheci Mas que a gente Muito mais Eu jamais sofri Eu amadurei Eu era muito feliz Até que Até que Te comeci Meu amor Não temendo Eu não mereço Eu não fui Eu não me tirem